Oi gente, tudo bem? Oi minhas lindas, oi meus lindos. Estamos aqui com o nosso primeiro tutorial de maquiagem. Yes! Hoje a dica vai ser esse make simples, mas bem assim, com bastante contorno, com bastante brilho, com bastante vida, para vocês se sentirem lindas e maravilhosas para o dia a dia, para um passeio, para o que vocês acharem que deve fazer. Então, quer aprender comigo? Essa maquiagem maravilhosa com produtos diversos, usando Boticário, Mary Kay e Avon e Vult. Como prometi em nossa produção, aqui está o nosso primeiro make com todos esses produtinhos. Vamos aprender? Então vem comigo! Para começar, eu vou começar aplicando o primer. Na verdade, eu fiz aquela dica da limpeza da pele. Esfoliei a pele, lavei, esfoliei, passei demaquilante e agora vou começar com o primer. Vou usar esse daqui da Mary Kay, muito bom, muito bom mesmo. Ele deixa a pele bem sequinha e muito preparada, assim, para aplicar a maquiagem, sem aquele medo de escorrer, de atrapalhar, de pesar o make no rosto. Vamos começar. Você aplica e vai puxando, assim, o pulcão, sabe? Sem passar muito a mão no mesmo lugar que você já aplicou a maquiagem. Ô, o primer. Tô doido. Aí... Essa é só birruga, né? Vou ter que dar um jeito, esconder isso daqui. Tem como, gente. Tem como. Santa maquiagem. Passa em tudo. Um minuto de silêncio. Bom, feito isso, tem que esperar secar. Só que o pulo da Mary Kay é muito bom porque ele seca bem rápido. Então, você não tem esse negócio de perder muito tempo esperando secar o primer, esperar secar o corretivo, secar a base. Mas não, não tem problema. É bem rápido para você ganhar tempo. Temos duas opções para aplicar o corretivo. Com o dedinho ou com o pincel. Eu gosto desse daqui também, que é da Mary Kay. Vou passar com ele e vou aplicar com o dedo, porque eu acho que a textura fica bem melhor. Feito isso, primeiro eu espalho um pouco com o pincel e nunca marcando aonde acaba a olheira. Sempre desce um pouco mais, por quê? Não fica aquela coisa marcada, aqui acabou a olheira e aqui vem a maquiagem. Não, desce o make até aqui, corretivo, está vendo? E faz aquele... Que assim você não deixa marcado. Fazendo assim e depois eu aplico com o dedinho. Isso! Isso! Bom, essa parte aqui dos defeitos a gente já fiz. E agora vou aplicar aqui no nariz, puxando um pouquinho para cima. Para deixar mais clarinha essa parte da... Entre as suprancelhas. E aqui, né, que eu vou fazer o contorno depois, eu vou deixar o corretivo aqui perfeitinho. Bom gente, meu cantinho no primeiro dia foi meio improvisado, né? Foi aquela coisa assim, um vídeo meio... Um pouco meio escuro, por causa do lugar que eu estava. Mas como eu prometi também no blog, como eu disse, a imagem melhorou. O cantinho também. Vocês repararem, ó? Tá bonitinho, arrumadinho. E aí que vamos mais agora. Bom, passei o corretivo. Dá aquela arrumada com o dedinho. Vamos para a base. Eu que tenho a pele muito oleosa, prefiro as que são Time Wise. Por quê? A textura dela é matte. Essa Time Wise aqui da Mary Kay. Matte. Matte é bom porque se você tem a pele muito oleosa, ela consegue penetrar bem. É bem sequinha e ela não faz que a maquiagem peça e fique escorrendo toda hora na sua pele, sabe? Então, independente se for calor, se não estiver muito quente, você tem a pele oleosa, usa uma... É... Usa uma matte. A textura matte é muito bom, gente. Eu uso a Beige 4 da Mary Kay. E vou usar este pincel. Linguinha de gato. E vou dar um truque para vocês. Muitos falam assim... Ah, este daqui é ruim este pincel por causa que ele marca, que não sei o que, né? Ele até marca sim. Marca. Mas... Nada que não se possa... Resolver. Você vai espalhar... Uma vez para o normal. A maquiagem... Está vendo? Normal. Com qualquer pincel. Passa um pouco aonde, né? Está o corretivo. Passa em todo canto da sua pele. E você vai espalhando, antes de eu falar qual é o truquezinho deste pincel. Espalhei. 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 Em todo canto. Até aqui embaixo. Para não deixar marcado. Ah, acabou aqui, ó. Então, para não marcar, você passa um pouco abaixo do rosto. O pescoço, assim. Para não ficar marcado aonde eu passei. Se... O... Ganhei... белos... Ai vem o truque. Quanto mais você... Passar o pincel por cima da base, ela vai ficar mais... É... Fixo na sua pele! Como se fosse sua pele mesmo e não você passar um produto no rosto. Você vai fazendo como se fosse X Na sua pele toda Todinha que você passou Toda, 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 toda Na testa Menos essa parte aqui Porque você passou muito corretinho Então aqui você faz só Só assim mesmo Porque é só um pouquinho que ficou no pincel E vai fazendo Esse truquezinho aqui do Do pincel Ah, é porque muitos não tem Aquele pincel Para dar aquela Aquele acabamento mais assim Natural da base, né Então, para essas pessoas que não tem Estou dando Esta dica Porque realmente Por incrível que pareça Dá resultado E aí quanto mais Esse é o segredo Quanto mais você fazer O acabamento com o pincel Depois da base Mais ela vai ficar fixa A sua pele E mais vai ficar como se fosse A sua pele Sem nada Passado nela Aí no final Você dá aquelas Batidinhas assim, ó Com o pincel É como se fixasse, sabe? Por causa que é o tipo do pincel Se fosse o outro Eu já estava com ele Passando rapidão E já era Mas esse daqui tem segredinhos Para poder ter uma textura E um acabamento melhor Da base No seu rosto Pronto Pronto Ok Agora vamos fazer os contornos Os contornos, gente Vamos usar Um pincel Mesmo que você passe o blush Você passa o pó Para fazer o contorno Eu vou usar hoje Esse pó aqui Que é da Mary Kay É o Bronze 1 Para fazer o contorno aqui No nariz E Enfim Todos os contornos necessários No rosto Bom Vamos lá Pegou o pincel Fez o biquinho de peixe Deixa sempre um espacinho da boca Para não ficar como se você já está com terra No rosto E puxa Para cima É importante Porque se você não passar Nenhum contorno no seu rosto Vai parecer uma coisa muito branca E eu que já sou branca Eu vou ficar mais branca ainda, gente Você não tem noção Aí você vem aqui Passa aqui também Passa do outro lado Passa na testa Normalmente para quem tem uma testa assim Mais grandinha Tal Mais diminuída Ai, ficou escuro demais Gente, não tem problema não Se as coisas acontecem Acontece na família de todo mundo, sabe? Taca o pó depois Para fazer o acabamento da pele Precisa ter um pó Então Aqui vai de pó Um pouquinho aqui Na parte de baixinho Aqui do queixo Bom Fiz esse contorno Principal Vou fazer uma Demos Vamos pegar Novamente A base E nessa parte aqui Vamos demarcar A parte do contorno Vai ficar o posto mais fino Bom Fazendo isso Você vai afinar um pouquinho mais Do rosto Você demarca aqui embaixo Um pouco mais claro Que o contorno que você fez Pode ser tanto com uma base Mais clara Que a sua Quanto um corretivo Quanto um corretivo Mais claro que esse daqui Que eu estou usando Da Mary Kay É o yellow Então você não tem aquele risco De falar assim Ah, errei na cor do corretivo Para o meu tom de pele O yellow é para qualquer tom de pele Mas se você quiser demarcar Um lugar mais claro Para poder afinar Um pouco mais O seu rosto Pega uma cor Menos da cor da sua pele Entendeu? Do tom da sua pele O que vamos fazer agora? O blush O blush Eu vou usar esse daqui Também da Mary Kay Que eu compro Com a minha A minha consultora Mônica Minha amiga O contato dela Eu já deixei no blog Mas eu vou deixar Mais uma vez Caso vocês Porque ele é muito Compreende, gente Ela é Dá dicas Ajuda você a escolher O produto certo E ela não é aquela assim Que só quer vender Sabe? Não Ela te ajuda A escolher de acordo Com a cor da sua pele O que você mais precisa Para fazer um make Que você está desenhando Para um casamento Para uma festa Para o dia a dia Ela é ótima Eu deixo lá O contato dela novamente E ela também me indicou Esse blush aqui Que é o Shy Blush É um rosinha Meio queimadinho Sabe? Na Mary Kay Que é muito bom E eu que sou branquinha Né? Tem que dar uma rosadinha Essa cara meio pálida Sabe? Então Pegamos novamente O pincel pro blush Óbvio Né? E vamos aplicar Ah, onde aplicar? No mesmo lugar do contorno? Também Só que primeiro Você na bochecha Pode dar aquela rosadinha Sabe? Com cara de viva Né? Daquela Puxa até o fim do contorno Para não ficar marcado A parte só Da bochecha Né? Pá! Leveu um tapa Pfff 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 Pfff